Entre o fim de 1979 e o primeiro semestre de 1980, com problemas para manter a sua produção de teledramaturgia, inclusive no começo de 80, todo esse departamento foi demitido, a TV Tupi recorreu a reprises de duas novelas de Ivani Ribeiro. Primeiro, O Profeta, e depois, A Viagem. Mas, ao contrário de algumas informações que circulam pela internet de alguns anos para cá, as duas reprises foram devidamente concluídas, assim como uma de Éramos Seis, que também foi promovida na época, essa aqui não era da Ivani, né? Mas todas as três reprises foram exibidas, algumas até os últimos dias da TV Tupi, mas foram concluídas. Elas não saíram do ar sem o seu desfecho na ocasião. Notícias do Mundo da TV e curiosidades como essa, acesse Observatório da TV. Um abraço.